Salve, galera! Mais um Carnapedal 2022. Não pode faltar a nossa Serra da Canastra. Dessa vez a gente vai fazer novos caminhos por lá. É isso aí. Bike for Fun 2022 Carnapedal. Bora! Olha a porta aí. Salve, galera! Começamos o primeiro dia. Carnapedal. Tapira, São Roque. Passaremos por cima do parque. Dizem que a estrada está detonada. Vamos descobrir. Por enquanto, tudo perfeito aqui. Estamos em Tapira. O Elton, valeu demais. Pousada da Mello. Valeu! Segue o rolê. Vambora! Play! Bom, galera. Já estamos com 15 quilômetros rodados. Já subimos 500 metros. Sim, Canastra não é brincadeira, não. O solzinho está ardendo. Mas a gente só tem a agradecer. Numa época de muita chuva, a gente está com um céu lindo desse lá, suzinho. Bora, que é só o começo. Essa aqui foi a passagem que a gente teve que abortar o nosso apoio. O Bruno não pôde vir com a gente. Ponte quebrada, infelizmente. Estamos próximos a São João. Isso aí. Passagem graciva. Agora vem o drama. Agora vem o drama. Parada, para. Marrinha dark, agressivo do meu patrocinador. E detalhe, hoje, quem está aqui? O patrocinador. Olha aqui o patrocinador. O pedal é para quê? Para comer. Olha, olha, olha isso. Bota para dentro, Juninho. Fui de plástico. Bom, saída aqui de São João, meio 15 para uma. 37 graus, suave. Agora a gente sobe para o parque. Entraremos ali. Parque Nacional Serra da Canastra. Vamos lá. Trocamos aqui por cima. Passaremos por alguns pontos interessantes. O parque não está passando veículos automotores. Nós veremos o que ocorreu, mas nós passaremos e chegaremos ao nosso destino, São Roques. Vamos embora. Estamos aqui na nascente do Rio São Francisco. Ah, explica por que não é a nascente oficial, porque senão vai ter mil e um comentário. Calma, eu ia dizer, como eu ia dizer, como eu ia dizer, vulgo nascente histórica, que é um marco para o Rio São Francisco. Enquanto isso, a graça dança, pois ela não aguenta os mosquitos. Gente, é muito triste aqui. Nossa, vocês não tem noção de separar a gente como inteiro. Leva, carrega. Rodamos já 80 quilômetros, 80 e poucos quilômetros. Estamos próximos do trecho de muita descida. E aí, é topo do parque aqui, descer até São Roques, só descida. Esteve muito bom, está sendo um dia maravilhoso. Só o sol arregaçando a gente, está bem pesado o sol. Mas foi bom. A gente ainda vai conseguir chegar no horário legal de dia, para a gente arrumar as coisas, lavar a bike. Mas, resumo sobre o dia, foi ótimo, muito estradão. Visual aqui do parque na parte alta. E amanhã, parte baixa. Vocês conhecerão os dois lados da canasta. Hoje foi o dia da parte alta. E amanhã vocês verão a parte baixa. E amanhã a gente vai falar da coisa bonita, né? Amanhã vocês vão ver os visuais. E aí teremos os visuais bem legais. Juninho, acabou de chegar. E aí galera, chegada em São Roques de Minas. 1.800 subida, 90 quilômetros, 4,5 quilômetros. Ah, sobrevivemos no primeiro dia. Vamos ver o próximo. Vamos ver, valeu. Vamos agora lavar a bicicleta aí. Uma geladinha. Muito obrigado. Salve galera, saída para o segundo dia rolê. Nosso esquema agora é São Roques, Adelfinópolis. Estamos na nossa etapa rainha do rolê. São 105 com 2 e 500, cara, aproximadamente. Vamos ver o que que se concretiza. Está tenso. O sol está pegando. A gente já está sem camelback, aproveitando o nosso apoio, que vai nos encontrar logo mais. Ele vai economizar nas costas. É isso aí. Esses são os dados do rolê. A realidade se aproxima em breve. O silêncio. Então galera, esse aqui é o impasse. Se a gente arrisca essa pinguela, olha aí o naipe do negócio. Tudo podre e quebrado. Ou a gente desce, tenta pular aqui o barranco e atravessar dentro da água. Quebrada. Não, não faz isso não. Bom, depois daquela passagem sinistra que vocês viram ali. A gente chega na pausada da Limeira. Meu assabio passando. Olha aí, olha essa paradinha aqui. Bom, nós acabamos de deixar o Morro do Carvão. Faremos a descida agora. Sentindo a pousada da Havanda. Os números estão terríveis. Pois, acredito, chegar na Havanda há quatro horas. Então assim, vamos ver o que vira. Mas vai ficar de noite. Não sei onde estaremos a noite. Não sei onde estaremos. Acho que vai pra lá do caminho do céu. Ou a gente desce pra Delfinópolis com o farol. Ou entra no carro, não sei. Vamos embora. Por enquanto, estamos curtindo o foguete. Aquela parada especial com o nosso apoio sinistro. O apoio está bebendo em copos de leite. Atenção aí. Pedal Nutella. Não foi. Estamos aqui num momento ruim pra passar carro. Os caras lá embaixo falam assim, pode ir. Pode ir, que é de boa. Isso aqui é tudo valo, buracão. E aí, Brul? Tensão. Tensão. Rapaz, ajeitando as pedras. Agora estão tentando jogar umas terras ali, esbarrancar os trens. Nossa. 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 Você não viu aquela parte? O carro saiu do chão. A situação é o seguinte, foi presepada. Foi passagem dentro de rio, bicicleta estragada, carro atolando. Não, hoje foi o dia. Era pra terminar o rolê, né? Depois de um monte de presepada, subida dos jipeiros aqui, usando toda a habilidade do Gabriel na caminhonete, fechando os buracos de pedra. Os caras vão e me falam assim, vocês querem chegar ao TBD? Isso que é apoio de resposta! Sim, eu fico triste por não poder completar o rolê, iríamos até o fim, eu apoiaria todos que quisessem chegar, mesmo que de noite. Pra mim, o maior problema foi essa subida. A gente ficou com um tempão pra subir e... Sim, já deu, galera. Já são quase seis horas da tarde, ainda falta 40 quilômetros. Não tem essas coisas não, pra mim tá ótimo. Então, a gente vai curtir, vamos pegar um visual lá em cima e ver o final, porque os amanhã tem mais a dar. Há uma luz que vem pra me dizer, tudo vai dar certo E os inimigos que eu não posso ver, não terão mais força E as coisas boas que eu imaginar, se tornarão vivas Bom, saída pra mais um dia, hoje é o nosso terceiro dia de carnal pedal, vocês lembram da confusão de ontem, mas a gente continua seguindo o plano, Delfinópolis Desemboque, vambora pegar uma subida esquisita hoje, parece que o rolê é uma subida, de 10 quilômetros. Ah, vambora, o sol já começa rachando. Paradinho aqui, jogo rápido, pegando água nascente. Definitivamente, a subida mais punk da canastra. Olha onde eu já estou, com uns 600 metros, estava lá embaixo no rio, olha a vista no meio dessa serra louca que nós encontramos aqui, chuva caindo ao fundo, no rio vale. Estamos num momento em que eu estou sem garmin, né, o meu pifô ontem na água, então quem está no comando é ele. A gente está numa subida de 7 quilômetros, ok. Aí daí teve uma encruzilhada, a gente virou pro lado errado, subindo também. Uma subida sinistra. Não, é que a gente está aqui no topo, maravilhoso aqui, o Gabriel. A gente veio pro lugar errado. A gente vai ter que descer e subir tudo de novo do outro lado. Conte-me mais. Não, nós podemos ser piratas do que ir e ver onde é que dá, já que estamos no topo. Mas o foda-se não der, bem, é do bom amor. Ah, depois de ter subido isso aqui, eu arriscaria chegar ali, vai que ele já vira pra cá. Quem sabe começa a voltar pro caminho que a gente ia e dá bão. Esse aqui tem que subir no topo dessa montanha e é só empurrando, não tem trilha, é vala e bem íngreme. E o sol de rachar, pegando aquele topo lá, acredito eu que seja onde a gente precisa de estar. Nossa senhora, o topo do morro, o Gabriel vai botar a sapatilha agora porque não dava pra ficar fazendo trek de sapatilha, mas olha isso. Olha esse visual. Rapaz, toda presepada tem uma paisagem de presente pra nós. Ai meu Deus, tá vendo o caminhão ali. Tem que caminhar porque tem o quê? É porque tem estrada. Ai meu Deus do céu. Ai amor. Bora. Temo salgado. Ah, eis que nós encontramos com o nosso apoio na chegada. Chegada dramática, desemboca, debaixo de um pé d'água. Grazie a todos. Grazie a todos. Grazie a todos. Grazie a todos. E aí galera, nosso último dia de estradão, tranquilo, agora são 40 quilômetros apenas. Foi muito preservada ontem, antes de ontem, espero que hoje seja um rolê mais tranquilo, mais suave. Desenvolta em Itapira, girando, soltando as pernas, finalizando o nosso rolê, por enquanto tudo suave. É isso aí galera, estamos a 2 quilômetros de Itapira, concluindo o nosso giro, foi demais. Um pequeno trecho que nos ficou engasgado pelas dificuldades que tivemos pelo caminho, vocês acompanharam a aventura, foi massa demais. Enfim, eu voltaria, faria esse rolê, ainda quero percorrer aquele trecho, São Roque, Delfinópolis, extremamente difícil. Vale a pena o desafio e é isso aí. No mais, fica o agradecimento, agradeço a Prulli, demais, que levou nossas malas, guiou o carro e ajudou muito a gente aí, dando esse apoio. Olha aí, pedalando sem camionback, lutando demais, muito bom, excelente. Juninho e Grazi fizeram aí a diferença no rolê, marcaram as vidas. E eu só agradeço mais um carna-pedal. Obrigado, valeu, agora vocês já sabem, tchau, obrigado.